Sane cari véniti, como é sio? Elora, ankoia parlaremo un fiazeto in piso in nome da família. Hoje nós vamos falar sobre a família Toneto e obviamente não só sobre eles, mas também outros sobrenomes aí que são derivados, não? Tem Toneto, isso serve para a família Toneto, Tonin, Tonon, Tonelo e derivados. Então, geralmente todos eles derivam de uma forma única e depois vão fazendo as suas próprias formas, né? Então esse vídeo vale aí para diversas, diversas famílias diferentes, mas que vem, digamos, de uma mesma raiz, ao menos o sobrenome. O sobrenome Toneto, ele deriva do nome Antônio, ou também ele pode derivar do nome próprio eslavo Anto, mas que enfim, eu acredito que seja a mesma coisa, né? Antônio, originário, digamos, das línguas neolatinas, e Anto, então, a sua forma eslava, digamos, dizer Antônio. Toneto ou Tonin, eles são tipicamente vênetos, assim como Tonon, por exemplo, né? Toneto ou Tonin, eles são diminutivos na língua vêneta. Toneto ou Tonin. Vocês podem observar, quem sabe falar vêneto, vai conseguir observar que os diminutivos na língua vêneta, muitas vezes eles fazem assim, né? Praticamente quase todos fazem assim. E-to-in, né? Toneto ou Tonin. Diminutivo de o quê? De Tone, que vem de Antônio, né? Antônio, Antônio. Então eles são diminutivos. E, por exemplo, Tonon, ele já é um aumentativo. A gente tem algumas pessoas com esse sobrenome aqui, Tonon, também Toneto, Tonin. Tonon, ele é um aumentativo. Enquanto os outros são Antoninhos, esse é o Antonão, digamos assim, mais ou menos, fazendo uma brincadeira, óbvio, né? Alguns traços iniciais que eu também consegui pesquisar desse sobrenome é que existia um homem chamado Jacopo, Jacopo Toneto. Ele foi, se diz aí, né? Que ele foi o progenitor dessa, digamos, dessa grande família, né? Da qual deriva vários outros sobrenomes. Jacopo Toneto, ele foi progenitor e ele viveu aí mais ou menos no século XVI. Dessa pessoa, eu não sei quem era a esposa, que não tem, né? Enfim, só consegui o nome do homem. A gente sabe que era muito comum os registros serem feitos antigamente somente no nome do homem. Hoje, isso mudou, né? Então, Jacopo Toneto, dele, aí derivaram alguns outros nomes, né? O seu filho Antônio. Então, Jacopo Toneto, o sobrenome que vem de Antônio, o filho dele é Antônio também, né? E alguns outros homens da mesma família que, segundo a pesquisa, souberam se distinguir na vida. É por isso que tiveram seus nomes aí registrados. Então, seja no comércio, na diplomacia ou até mesmo nas guerras. Então, pra quem não lembra, aí o século XVI foi um momento bem conturbado, né? Principalmente a Batalha de Lepanto, né? Vênetus contra os turcos, a Sereníssima República de Veneza. A nossa República Vene está lá, naquela época, contra o Império Otomano. Então, esteve muitos momentos complicados, né? Nesse período aí, guerras itálicas também. Bom, traços do nome, por exemplo, traços do nome Tonon, eles são encontrados em um ato de 1617. Reforçando, né? Toneto, Tonin, Tonon, Tonelo, eles acabam se conversando entre si. Especificamente, traços desse sobrenome aqui, Tonon, ele eu encontrei em um ato escrito de 1617. Na verdade, é uma citação em latim, num manuscrito. Então, eu fiz uma breve tradução aí do latim e eu peguei um pequeno trecho, né? A parte que interessava que citava o nome dessa pessoa. Antes, como acima citado, diz, começa o trecho, Ioannis de Tonon, Ioannis de Tonon. Então, né? Se começa aí, a gente começa a ver a tradição, né? Que mais tarde vai dando vida aos sobrenomes. Ioannis de Tonon, testemunha, ele era testemunha de alguma coisa, não sei, foi convocado pelo servo Nicolas Rampan. Então, provavelmente, isso foi alguma coisa envolvendo a esfera judicial da época, né? Mas é interessante. Mil, é... Mil seiscentos e dezessete. Mil seiscentos e dezessete. Eu nunca tinha visto, em outras pesquisas, assim, que existiam algumas características ligadas aos sobrenomes. Mas, sim, existem algumas características ligadas aos sobrenomes, o que é interessante, né? Eu não sei se funciona na maioria dos casos, mas é sempre bom citá-las. Como eu citei no anterior, se diz que as pessoas, né, Toneto, Tonin, Tonon, Tonelo e todos os outros aí que partem desse nome Antônio, é uma pessoa muito precisa e falante. Adora participar de discussões e sempre dar a última palavra. Então, ele sabe envolver os outros, tem uma grande capacidade unificadora e até um pouco motivadora. Isso aqui é uma característica, talvez não combine tanto com você, mas talvez combine muito com outras pessoas. Enfim, né? É meio subjetivo. Mas eu acho que o legal é estar aqui trazendo a história, né, dessas famílias que derivam de uma mesma raiz, ao menos quando estamos falando sobre a palavra, né? E, enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aí. Nas quintas-feiras eu abordo os sobrenomes das pessoas, eu tento trazer um pouco da história deles, explicar de onde vem, a origem, uma coisa um pouco mais breve. E se você quer saber mais sobre o seu sobrenome, sobre a sua família, pode colocar vários outros sobrenomes aí que estão dentro da sua família, que você tem curiosidade para saber. Escreve, comenta aqui embaixo no vídeo do YouTube. Entra aqui no canal, né? Quem está assistindo lá no Instagram, vamos deixar tudo aqui no YouTube, os comentários, que aí facilita também, né? Entra no canal do YouTube, quem está já no YouTube, comenta aqui embaixo, ok? Os sobrenomes que quer que eu veja, que eu faça uma pesquisa. E alguma hora eu vou comentar eles aí no vídeo. Eu vou me organizando, já tinha alguma lista, algumas listas de sobrenome, e eu vou colocando os outros sobrenomes na lista. E, obviamente, é evidente que alguma hora vai chegar o seu sobrenome, e aí eu vou falar sobre esse sobrenome aqui. Curte aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, e se você é da família Toneto, Tonin, Tonon, Tonelo, e assim por diante, não deixa de compartilhar esse vídeo, né? Com os familiares, com os amigos, enfim, com outras pessoas que tenham o mesmo sobrenome que o seu. Ou com um amigo que tem esse sobrenome, porque as pessoas gostam, querem saber mais sobre a sua família, que muitas vezes não sabem. Ainda mais quando a gente envolve pessoas aí de outras épocas, a gente tem nomes dessas pessoas, né? O ano que elas viveram, os progenitores dessas ramificações dessas famílias, isso é muito importante pra nós, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, e eu não deixo de divulgar aqui que, quem quiser, a gente tem um grupo no WhatsApp, é só clicar aqui no link abaixo do vídeo, tem um link de convite pro grupo do WhatsApp, onde o grupo é destinado, obviamente, pra falar sobre língua vênita, história vênita, cultura vênita, ok? Então, sempre a gente dá essa preferência pro assunto, prefere não falar muito sobre outras coisas, às vezes acaba acontecendo, enfim, é normal, comum, mas a gente tenta colocar as coisas nos trilhos, porque é o interesse da maior parte das pessoas. Então, quem quiser, entra aí nesse grupo, e eu estou com vagas abertas no curso de língua vênita, isso é muito importante, porque depois, quando as vagas estão fechadas, as pessoas começam a me inscrever. Então, eu estou com as vagas abertas, se inscrevam, vocês podem falar diretamente comigo, eu vou deixar os contatos aqui embaixo na descrição, eu sempre deixo os contatos aqui embaixo na descrição. Então, falem comigo, a gente vai começar já, turmas, a partir do mês que vem, vocês querem aprender? A maior parte dos nossos sobrenomes, nós que somos vênitos, vem da língua vênita, ou são coisas que vieram da língua vênita, conforme a língua vênita, tonin, tonon, isso são formas típicas da língua vênita, e a boa parte dos sobrenomes tem significado na língua vênita. Então, não adianta vocês irem atrás da língua italiana, que não vai ter nada lá, vocês não vão descobrir muito das origens de vocês, porque os nossos ancestrais são os vênitos, e falavam vênito, e a nossa língua é o vênito. Se vocês querem preservar a tradição, não dá, não vão lá, trazem a aprender italiano, eu não estou criticando quem vai, mas obviamente, eu só estou falando para as pessoas que, eu conheço muitos amigos aqui, ah, Fernando, eu gostaria de preservar a cultura da minha família, e não sei o que, eu acho que eu vou fazer um curso de italiano. Aí a pessoa vai lá, faz um curso de italiano, agora eu vou lá na casa falar com a minha nona, com a avó, aí chega lá na casa, e a nona diz, O que você está falando, eu não entendo nada. Então, pessoal, é língua vênita, língua vênita, ok? Eu sei que muitos aí acabam chamando de italiano, não sei o que, mas fica difícil às vezes saber se italiano, o que é italiano? É italiano, né? Muitas pessoas confundem, é dialeto italiano. Então, eu falo para vocês vênito, língua vênita, procurem por vênito, vocês vão arranjar e vão achar as origens de vocês. Se inscrevam no curso, o curso é 100% online, então tem diversas pessoas aí que já fizeram, que já estão na etapa final aí, fazendo trabalho de conclusão de curso, né? Eles escrevendo seus projetos, porque eles vão lançar aí alguns livros também, mini livros, alguns projetos em língua vênita, ok? Isso é bacana, né? A gente começar a criar mais autores em língua vênita e para a gente expressar também a nossa visão, as nossas coisas de hoje em dia na nossa língua, não só coisas de antigamente, né? Que se tem aqueles textos que foram escritos muito antigamente, que são belos, são bonitos, né? A gente precisa também respeitar e preservar isso, mas ninguém vive de passado, né? Se quem vive de passado é museu, então a gente precisa avançar cada vez mais e produzir mais coisas na nossa língua. Se inscreve aí, todos os contatos aqui embaixo, tudo bem claro, e entra em contato se quiser fazer o curso e não deixa de colocar teu sobrenome aqui, cara, não deixa de colocar teu sobrenome aqui, que talvez aí no próximo ou nos próximos vídeos eu vou falar sobre a sua família. Tchau, tchau, estrucão!